E aí O copo perdeu no quebra-mola Bota no quebra-mola e perdeu o controle, né? Foi O nome do senhor é a cidade? É Cleiton, mora em Juazeiro e está pro destino pra Fortaleza. É, o senhor andava com mais algumas pessoas, só o senhor? Eu e a minha esposa. Graças a Deus, todos sem arranhão, sem nada. Milagre mesmo. Apenas danos materiais? Só danos materiais. Foi em Portoval, que ele não tem que colocar os danos. Cleiton, só um detalhe, quando bateu no quebra-mola e aí ele veio... Não, bateu no quebra-mola, aí estourou o pneu dianteiro direito. Você pode ver, ele está rasgado ali. Depois que estoura o pneu, você não segura mais carro, nem aqui nem na China. Eu te enxergo, tem a minha esposa de colar. Um detalhe de colar lá e você não segura mais o pneu. Eu te enxergo. Ele tem que correr mesmo na China. Ele tem que jogar uma coisa que eu sonra. Ele tem que jogar um pneu, mas ele mora o carro e a gente mora o carro. Fiz que tem matado muita gente. Olha aí! Olha aí. Olha a gente. Não tem? É... Não. Bateu no bairro de Gobar. Não. Solta no TG. É. É. Verdade. Não. 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 Garibaldas. Não. A bala. Vai até mas. O que é isso? 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 O que é isso?